Vamos lá. Primeiro videozinho ali. A coisa, evidentemente, que ser verdadeira, além de toda articulação golpista, dizer que as urnas comprometeram, isso é muito grave, porque esse crime já teria sido cometido em sendo assim. Vai lá, o que é? Dois. O hacker Walter Delgatti disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu que ele assumisse um grampo que teria o objetivo de comprometer o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A conversa, ainda segundo o hacker, foi intermediada pela deputada federal Carla Zambelli. Vamos ouvir o que disse Walter Delgatti. Eu tenho um contato com a deputada. E nesse contato foi quando ela pegou um celular que estava com ela e no celular dela ela enviou mensagem a alguém e o presidente da república entrou em contato comigo. E nesse contato ele disse que eles haviam... Antes de falar do contato, ela pegou um telefone novo ou era o telefone dela? Não, era um telefone aparentemente novo. O chip ou o aparelho? Era um chip e um aparelho. Ela inseriu o chip, acredito eu, que seja um celular novo. Novo que eu digo é que nunca foi usado. Um celular que foi usado apenas naquele encontro ou apenas naquele encontro, né? E nisso eu falei com o presidente da república e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo. Lembrando que, à época, eu era o hacker da Lava Jato, né? Então, seria difícil a esquerda questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Lava Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então, a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Duas coisas aí. Primeiro que, lógica interna no que ele fala, tem. E eu vi muita gente, quando veio a pública a informação de que a Carla Zambelli estava operando, tinha contratado o Delgatti, eu vi muita gente falando, olha, tá vendo aí... Não, como eu fiz parte do consórcio, inclusive da Vaza Jato, Então, o cara falou, e agora, o que você vai falar do Delgatti? Como se eu tivesse negociado com o Delgatti alguma coisa. Como nem o Intercept negociou nada, financeiramente nada. Apenas conseguiu o material. E, de fato, você imagina se o Delgatti falasse, eu grampiei, e se tivesse mesmo alguma coisa comprometedora? Agora, grampiar um ministro do Supremo poderia ser crime, né? Poderia não, seria um crime gravíssimo. Mas, segundo Delgatti, também isso foi pensado. Larissa, vamos para três aí. O hacker, Walter Delgatti Neto, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro lhe faria um indulto caso assumisse a autoria do suposto grampo. E o então presidente teria dito que prenderia, que prenderia, perdão, o juiz que o prendesse. Prenderia o juiz que o prendesse. O ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que, em troca, eu teria o prometido indulto. E ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Ele mandaria prender o juiz que, porventura, ele prendesse. Sim, porque esse grampo, ele seria suficiente para alguma ação contra o ministro e que as eleições seriam refeitas, né? O Fábio Van Garten negou esse grampo, que foi o que o Fábio Van Garten andou dizendo nas redes aí, o Vale Bem. Eu não sei se esse entorno primário, porque eu também não sei exatamente a intimidade do Fábio Van Garten com as palavras, dizendo assim, o entorno primário, quer dizer, o núcleo duro, já no núcleo expandido, no entorno não primário, poderia ter acontecido? Veja, eu lido com palavras. Quando alguém diz, aconteceu tal coisa, eu digo, no meu entorno primário, não. Isso não descarta que tenha acontecido. Dito dessa maneira. Bolsonaro, Larissa, reagiu. Vai. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou que irá apresentar uma queixa-crime contra Delgatti. Os advogados avaliaram que ele sofreu calúnia e difamação durante o depoimento da CPMI dos atos golpistas. Aí sim, sendo tudo mentira e tal, ele pode processar por difamação, porque difama, claro, né? E calúnia, porque aquilo de que o Delgatti está acusando Bolsonaro é crime. Nós vamos ver que o Sérgio Moro não sabe direito a diferença entre injúria, calúnia. É um atrapalhado na vida, né? Olha aqui. De tudo dito ali, sem dúvida nenhuma, é mais sério. E a gente tem de lembrar que há um episódio envolvendo o grampo de Alexandre Moraes, que é aquele do senador Duval. Teve a reunião do senador Duval com o deputado Daniel Silveira e o Bolsonaro. E ali se teria discutido um jeito de grampiar o Alexandre Moraes, que é o sonho da República, dessa gente, né? Grampiar o Alexandre Moraes, que foi transformado no grande inimigo dos golpistas. Então, sim, é sério.